A equipe da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil do Ministério da Integração Nacional já está no Rio Grande do Sul para apoiar os municípios atingidos pelas fortes chuvas das últimas semanas. O governo reconheceu a situação de emergência em 66 cidades gaúchas e já repassou mais de 22 mil kits de ajuda humanitária, que incluem cestas de alimentos, kits de higiene pessoal, colchões e produtos de limpeza. O investimento é de quase 2 milhões de reais. A equipe vai se reunir hoje e amanhã com autoridades locais em Porto Alegre, Pelotas e Santa Maria. O objetivo do encontro é dar mais agilidade ao repasse de recursos e ao apoio às vítimas. De Brasília, Rafael Gasparotto.